Essa revelação já era pra ter chegado na tua mão mulher há seis dias, mas houve uma grande resistência no mundo espiritual pra que você não ouvisse aquilo que Deus tem pra te entregar. Presta atenção, hoje é domingo, dia 6 de agosto, e Deus me revela uma situação, uma pessoa e um ambiente que está pra acontecer na tua vida até o último dia do ano de 2023. Eu tô arrepiado com essa revelação. Digite com muita fé no coração o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família. Me siga pra revelações de Deus todos os dias, você clicando no coração pra fortalecer. Deus tá visitando uma causa impossível ao teu favor. Essa revelação já era pra ter chegado na tua mão há pelo menos seis dias. Desde o início do mês, Deus está tentando falar com você. Mas há uma resistência no mundo espiritual tão grande, mas tão grande pra que essa mensagem não fosse entregue a você que o inimigo fez de tudo pra roubar a tua atenção, tirar a tua atenção daquilo que Deus tem pra te falar. Mas que bom, que bom mesmo que a tua atenção está aqui e agora. Três coisas que Deus tem pra te falar. Uma pessoa, uma situação e uma cidade. Escuta, Deus me revela que tem uma pessoa que tá se aproximando de você, que essa pessoa tá com segundas intenções. Essa pessoa tem muita maldade no coração e Deus vai te dar um sinal claro. É um homem moreno e escuro, cabelo raspado de barba. Esse homem, se não se aproximou, ele vai se aproximar de você agora nesses próximos dias? Com muita, mas com muita malícia no coração. E Deus tá dizendo que não é pra você dar brecha, não é pra você dar espaço, não é pra você conversar ou deixar ele entrar na tua intimidade. Porque esse homem não vem com bons pensamentos, ele vem pra te machucar, ele vem pra derrubar a tua autoestima e acima de tudo brincar com teus sentimentos. Mas Deus me revela uma situação também. Uma pessoa que te magoou muito, uma pessoa que machucou muito teu coração. Eu vejo essa pessoa voltando pra te pedir perdão. Ô glória, Deus vai arrumar a bagunça que o inimigo pensou que tinha feito. Eu vejo Deus colocando os pontos, os pingos no i e o nome do Senhor serão glorificados. Só escuta com muita atenção, porque tem um tempo de perdão de Deus chegando pra tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Mas há uma outra cidade. Deus me revela que o teu coração não aguenta mais ficar onde você tá. Eu vejo Deus tirando você daí com mãos fortes. Te levando pra uma outra cidade. Nessa outra cidade eu vejo Deus te honrando. Eu vejo Deus assim te prosperando. Dando um crescimento maravilhoso pra você. E num futuro não tão distante. Você voltando pra esse lugar, onde foi motivo de chacota, de vergonha e de humilhação. Mas dessa vez você volta honrada, exaltada por Deus e o nome do nosso Deus sendo glorificado sobre a tua vida. Então escuta com atenção, pois há uma pessoa que vai se aproximar, que não é pra você dar brecha. Uma outra vai te pedir perdão e eu vejo Deus te levando pra uma outra cidade pra honrar o nome dele através da tua vida.